Música Esse tambor do CC Que faz a disputa dançar Se envolver na putaria Sempre na intenção de dar Esse que é o DJ Bruno É o que rodar novinha Olha como que ele tá Catucando as novinha Catucando as novinha Metendo, chupando a check Dando várias dedadinhas Catucando as novinha Catucando as novinha Metendo, chupando a check Dando várias dedadinhas Catucando as novinha Catucando as novinha Metendo, chupando a check Dando várias dedadinhas Eu sou malvada Que beijo gostoso, sou malvada Lembrei da noite passada, sou malvada Que foda gostosa, sou safada Céculo XXI, lutaria ao extremo Solta aquela morro bolada Prevala o time do C.T. Esse tampou do C.T. Que faz a foda dançar, se envolver na putaria Sempre na intenção de dar Esse que é o DJ Bru É o ferro das novinhas, olha como ele tá Catucando as novinhas, sarmianas novinhas Metendo, chupando a Jack, dando várias dedadinhas Catucando as novinhas, sarmianas novinhas Metendo, chupando a Jack, dando várias dedadinhas Catucando as novinhas, sarmianas novinhas Metendo, chupando a Jack, dando várias dedadinhas Sou malvada, que beijo gostoso Sou malvada, lembre da noite passada Sou malvada, que foda gostosa Sou safada